E a gente volta a falar sobre a família vítima de uma chacina em Brasília. A polícia prendeu agora há pouco o quinto suspeito de envolvimento nas mortes. A repórter Jéssica Nascimento tem as últimas informações desse caso pra gente. Bom dia, Jéssica. Que informações você tem aí desse homem preso, hein? Oi, Tiago. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Record News nesta quinta-feira. Nós estamos aqui de plantão na sexta delegacia localizada aqui no Paranuá, no Distrito Federal, que está à frente dessas investigações. Esse homem, que é o quinto suspeito, foi preso hoje de madrugada. Ele foi identificado como Carlos Henrique Alves da Silva. Ele tem cerca aí de 27 anos de idade. A gente não conseguiu confirmar essa idade dele, mas entre 27 e 30 anos de idade. Inclusive, ele tem várias passagens pela polícia e ele é conhecido como galego. Ele chegou aqui na delegacia de madrugada, saiu agora há pouco. A gente conseguiu registrar esse momento. E segundo o delegado responsável por esse caso, o delegado Ricardo Viana, ele disse que esse homem teria sido contratado por um dos suspeitos pra participar dessa chacina, que culminou na morte de pelo menos 10 pessoas da mesma família. Mas a gente não tem a informação que papel que ele exercia nesse crime, qual era a função dele. Mas a gente teve essa confirmação de que ele teria sido, sim, contratado por um dos suspeitos. Ontem à tarde, o quarto suspeito que estava foragido também foi preso. Na verdade, ele se entregou na delegacia que fica localizada em São Sebastião, também aqui no Distrito Federal. E ele foi trazido aqui pra sexta DP. É o Carlomando Santos Nogueira, que tem 26 anos de idade. Ele também tem várias passagens pela polícia, inclusive foi preso em 2018. Ele é integrante de uma das maiores facções criminais do país. E ele também tem outras passagens pela polícia. Aqui na delegacia, ele conversou rapidamente com a imprensa, disse que não teria matado ninguém, que iria conversar depois que o advogado dele chegasse. Então, ele não deu mais informações para a imprensa. O delegado também acredita que ele tenha sido contratado por um dos suspeitos pra exercer algum papel aí nesse crime. Esse crime, inclusive, né, Tiago, chocou não só aqui o Distrito Federal, mas como todo o país. Então, a gente tem até o momento 10 pessoas da mesma família mortas. Todos esses corpos já foram identificados. A gente teve primeiro a confirmação da Elisamar e dos três filhos pequenos, um casal de gêmeos de 6 anos e um maiorzinho de 7 anos de idade. A Elisamar e os três filhos foram encontrados dentro de um carro carbonizado. Então, a gente teve a confirmação primeiro dessas pessoas. Depois, o corpo do Marcos Antônio, que é o sogro da Elisamar, foi encontrado esquartejado. A gente teve a confirmação desse corpo depois em uma vala, que fica ali pertinho de onde funcionava um cativeiro, onde pelo menos quatro pessoas da mesma família, quatro mulheres teriam passado os últimos momentos de vida, onde, inclusive, o corpo de Marcos Antônio foi encontrado. Nessa vala foram localizados os corpos de Tiago, que era marido de Elisamar, de Cláudia, que é ex-mulher de Marcos Antônio, e da Ana Beatriz, que é filha de Marcos Antônio e de Cláudia. Então, esses três corpos foram localizados, identificados, confirmados. E a gente ainda tem outros dois corpos que foram também encontrados carbonizados, de Gabriela e Renata, mãe e filha. Gabriela, que era filha de Marcos Antônio, e Renata, que era esposa de Marcos Antônio. Então, esses dez corpos, então, foram localizados e confirmados. Lembrando que são dez pessoas da mesma família. A gente tem, até o momento, cinco presos, mas a Polícia Civil, Tiago, não descarta a possibilidade de outras pessoas envolvidas nessa chacina. Então, provavelmente, outras pessoas, inclusive, podem ser presas, pessoas que foram presas diretamente nesse crime. Até porque a família da Elisamar, essa dona aí de Salão de Beleza, onde começou toda essa história depois do desaparecimento dela, a família dela, os sobreviventes, né, ela tem outros dois filhos maiores que não estão envolvidos nesse crime, eles estão recebendo ameaças pelo telefone. Então, a família contratou um advogado, um advogado esteve aqui na delegacia pedindo proteção policial para esses parentes. Esses parentes estão recebendo ameaças de morte. Essas pessoas estão pedindo dinheiro. Eu estava olhando aqui as mensagens, o advogado mandou. Então, essas pessoas estão pedindo 50 mil reais para a filha da Elisamar, para que ela faça esse PIX e consiga aí sobreviver, para que ela não seja morta. Então, o delegado, o advogado, na verdade, não sabe se é um trote ou se é uma ameaça real. Por isso que ele veio aqui na delegacia. Todos esses parentes, todas essas mensagens já estão com o delegado. Então, essas pessoas também precisam de proteção policial. Enfim, uma história que parece não ter fim, mas esse quebra-cabeça agora começa a ser completado com essas pessoas presas, com esses corpos localizados. E tudo leva a crer realmente que esse crime aconteceu por dinheiro, por ganância, por vendas aí de terras envolvendo a família de Marcos Antônio e da Renata. A gente continua aqui de plantão, Thiago, na Sexta DP. Qualquer novidade, eu volto a acionar vocês aí do Record News. Tá certo, Jéssica. Um crime que choca o país e a cada dia ganha um novo capítulo. A gente aguarda, então, por novas informações sobre esse quinto rapaz que foi preso. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí.